Agora vamos mostrar pra vocês os próximos confrontos da Copa de São Paulo. Vamos colocar aqui na tela, olha aí, o Esporte Cruzeiro, eles vão jogar amanhã às 4 horas da tarde. Corinthians e Ituano também amanhã às 9 horas. São Paulo e Flamengo ainda não divulgaram o horário. E América Mineiro e Bahia. Então tá aí, acho muito bom essa classificação do Esporte também do Bahia, né André? Dois times nordestinos, né? Dois times do Nordeste. Três de São Paulo, né? O Flamengo representando o Rio de Janeiro e o América Mineiro representando o Belo Horizonte. É, América Mineiro que conseguiu desclassificar o Palmeiras, né? E bom pro Coelho. É, bom pro Coelho. Bom pro Bahia também que foi esse oitavo classificado. Porque sete foram pela classificação direta. Eles eliminaram. E o Bahia foi classificado porque dos times que ficaram fora, dos times que perderam o confronto, é o que tinha a melhor campanha. E pelo jogo que ele fez com o Flamengo, ele merecia sim a classificação. O Flamengo. E o Flamengo. E o Flamengo. O Flamengo. Obrigado.